Ei, pessoal! Olha só! Tamo junto! Tamo junto sempre! E a gente agora vai criar um conteúdo com frequência pra vocês aqui em Nova York! E a gente vai começar por esse bairro que a gente é apaixonado que chama Battery Park City! E esse dia tá muito maravilhoso, gente! Olha pra lá! Já tem gente aí aproveitando o gramadão, saudando o verão que chega! É o seguinte, desde que a gente chegou aqui em Nova York... Não, peraí! Por que a gente veio parar em Nova York? Já que a gente tá junto, tem que jogar limpo, né? Verdade! A gente veio pra Nova York a ter uma decisão em família quando a gente sugeriu novos desafios profissionais, pessoais, familiares, né? Há quanto tempo você tinha esse sonho? Eu já tenho esse sonho já há alguns anos... Tipo, desde que eu conheço ele, que faz 18 anos! Então, o negócio é esse sonho antigo! Já teve até maioridade esse sonho! É, porque pra quem não sabe... Peraí, peraí, pausa! Olha pra lá! Gente, mostra pra lá! Mostra lá! Mostra lá! Olha o que que tá passando! Vou mostrar! Olha, eu vim mais perto! Ai, que delícia, gente! Quero ir lá já! Me leva, vai! Vamos, velho! Mas olha, tem que descobrir de onde saem esses passeios! E olha que bonito! Olha a vista! Gente, que máximo! Que delícia! Aqui! Uma pausa do veleiro, gente! Pausa do veleiro! É o seguinte... Então, eu como eu estudei... Pra quem não sabe, eu estudei em Boston, né? Fiz faculdade em Boston... Bem pertinho, bem pertinho de Nova York! Três horinhas! É! E... Desde que eu morei aqui, eu tinha um desejo de voltar, de passar mais um tempo aqui... Porque Nova York... Eu estudei em Boston... Mas Nova York é uma cidade muito dinâmica, com muita cultura, com tudo, né? E... São Paulo também é super bacana, enfim... Mas a gente já tava querendo fazer isso há um tempo... E aí, no final de 2017... Eu virei pra Tânia e a Tânia virou pra mim... Vamos! Vamos! E aí a gente veio pra cá! É! Não foi assim tão simples, né, gente? Porque tudo rola um drama! Mas... Enfim, isso a gente conta outra parte... Um drama porque é difícil sair do país onde a gente tá estabelecido... Graças a Deus, com carreiras estabelecidas, com uma família maravilhosa... É... O nosso país com algumas questões... Mas não foi nada disso que nos levou pra sair... Foi simplesmente o desejo de nos desafiar numa nova situação e de um sonho muito antigo do Jair... Que às vezes a gente... Topava vir... Passar um ou dois meses aqui... Mas eu sempre falava... Não! Ficar pra morar esquece! Eu não vou nunca! Eu não vou! Isso aí... Tô fora! Preciso trabalhar! Gosto do meu trabalho! Enfim... E... Então quando a decisão aconteceu foi... Foi muito especial e foi muito clara pra mim! Nada vai me impedir de ir! Nada não, né? A gente tem família, mãe e pai... Eu ainda tenho minha mãe e meu pai que eu amo muito, minhas irmãs... Mas era uma decisão muito clara de que a força do desejo de estar juntos com as nossas filhas... E dar a elas essa oportunidade era muito grande! E aí caímos nesse local! Outra pausa então aqui pra mostrar... Quer ver? Olha só! Olha que legal! Porque aqui já na primavera, né? Que ainda estamos na primavera... Olha só! Aí no verão isso aqui fica lotado de gente! Essa é a praia, gente! Preciso botar um biquíni já! Mas sabe o que é mais louco? Um biquíni? Depois de medo, sem nem ver a cor do sol, a pessoa já quer botar um biquíni! Tem que encher de protetor! Mas eu adoro meditar nessa árvore aqui, gente! E o mais maluco é que hoje de manhã eu vim correr e eles tinham cortado a grama! Sinto que essa emoção vocês não vão poder ter nesse momento! Mas você tá sentindo o cheiro de grama já? Sim, eu tô! Vocês estão sentindo aí? Um cheiro de grama maravilhoso! Eu sei que às vezes no Brasil que a nossa natureza é tão gigante, isso não diz tanto! Mas pra gente que tá aqui há seis meses com frio DOCÃO! É muito sensacional ver um dia assim! Não cansa! Não cansa porque dura três meses! Depois volta o frio DOCÃO! Então vamos seguir no nosso Block Talk! Então aí a gente veio pra cá em dezembro de 2017 com as nossas pequenas, a Isabela e a Laura! A gente tá sempre colocando lá no meio dos! É quase um vendaval, gente! Quase tá valendo, né? O tempo tá bom então lá! Mas você sai num verão, num verão assim, tipo um calor gigante, mas tem que ficar muita coisa! Porque venta, é um lugar que venta muito! Na beira do rio venta mais, mas pra quem costuma é fraco! Peraí, essa camerinha, ela tá me seguindo aí, ela perde você às vezes! Fala! Ela não tá me seguindo! Não é minha follower! Então! E aqui em Nova Iorque... Já abriu o barco! Tem um barco no restaurante ali! Eu nunca fui, já ir com as meninas! Mas tá cheio de gente! Não sei se dá pra ver com essa distância, tá? Pra quem ainda não viu, a gente tem um vídeo no nosso canal do YouTube que é justamente um almoço que eu tive com as minhas pequenas ali naquele barquinho! Chama Grand Banks! Chacoalha muito? Restaurant! Não! Enquanto se come a batata frita! Não! Tem que pedir uma caipirinha, né gente? O que que é caipirinha aqui? O que que se aproxima da caipirinha? Caipirinha! É? Não sabe de nada! Ele nem bebe! Aqui tem caipirinha! Caipirinha! Tem uma caipirinha! Tá bom! Tá bom! Eu também não bebo! Mas gente... Caipirinha! Vou ver no cardápio se existe pra ver se isso é real! E se isso é papo! Mas ó! Tem vários barquinhos aí! Lanchas! Tô vendo se eu consigo pegar uma carona naquele veleiro lá! Depois de buscar as meninas na escola que ela já tá indo aqui! Mas... O mais maluco que eu sinto todo dia de estar aqui em Nova Iorque É... Tentar fazer o dia como sendo um novo dia No sentido de... De ter poder num dia Quando a gente tá fora do nosso país as cores, os cheiros, as temperaturas As pessoas são tão diferentes Acho que cada um de vocês já deve ter sentido isso com qualquer viagem que a gente faz Pra pertinho da nossa casa Ou quando a gente muda de bairro As sensações ficam tão diferentes A gente observa com muito mais clareza E aqui... Existe essa oportunidade todo dia de tentar fazer algo novo É um desafio! Porque eles falam Ah, tá aí na Nova Iorque, tá tudo bem! Só tem coisas incríveis, sim! Tem muitas coisas incríveis Mas a mudança e o propósito do novo começa dentro da gente, não é não? Então a gente veio pra cá com essa proposta do novo De ficar mais junto De reiniciar uma carreira aqui Internacional E sabendo dos desafios tremendos Da língua E mesmo assim a gente todo dia fala Vamos em frente Vamos lá! Não é só com sorriso, né? Às vezes cai umas lágrimas Desesperadas Mas a gente segue em frente Não é não? Tamo junto ou não tamo? Na lágrima e no... Tamo junto sempre No desesperer e no sorrider Não, e é assim que fica legal Porque quando você compartilha os seus anseios As suas necessidades, os seus sonhos Tudo vai ficando mais legal, não é? E então por isso que a gente tá sempre junto Mesmo distante, né? Mesmo distante Às vezes a gente fica distante Já ficamos muito na nossa vida no sentido de... Peraí, deixa eu ver mais aqui O que a gente tá falando? Não, não sei, né? Quando... A Tânia tem os sonhos dela Ela me conta Eu tenho os meus Eu conto pra ela E a gente vê o que que dá pra gente Fazer No meio do caminho Né? Né? Então, o Jair me diz Que desde que ele era criança E vinha pra Nova York Com o pai dele Por sinal, o Jairzão Isso eu vou falar Porque eu já ouvi muitas vezes ele falando Ele era apaixonado por essa cidade Era mesmo Eu nunca ouvi meu sogro Falar de muitas coisas assim Que ele... Ele desejar muito, querer muito, comprar nada Era muito uma pessoa mais de outra onda Mas ele falava que ele queria Uma hora passar um tempo aqui Ter um lugar dele aqui Morar aqui E o Jairzão fala que desde criança Quando ele veio O que não é uma cidade Que muitas vezes Perto do que se tem nos Estados Unidos Orlando, Miami Não é uma cidade mais atrativa Para criança Nova York A primeira vista, né? Você pensar em turismo Depois que você conhece E vira loucamente Atrativa para criança Mas... O Jairzão me diz que desde pequenininho Quanto foi que você viu a primeira vez? Ah... Eu vi muito pequeno Mas desde que eu lembro Eu preferi inclusive Vir para Nova York com os meus pais Quando eles vinham trabalhar Quando meu pai vinha fazer show aqui Do que ir para Orlando, por exemplo E visitar a Disney Eu achava mais divertido vir para Nova York E no inverno Eu achava legal É bem louco, né gente? No frio tem os poréns Porque o dia fica cinza Não tão cinza Como em muitos países de inverno Mas é frio É um frio maluco, né? Só que agora tem essa vista aqui, ó Para mostrar para vocês Fica na rua Faz que esse tanto de ir para a rua Para mim a sensação é de ratinho Saindo do bueiro Quando o som começa a melhorar Aqui nesse pier Que é o Pier 25 Tem um parque de skate também A moçada vem toda aqui Jair, você que é super jeitoso Não quer dar um rolê de skate? Haha Citei um negócio que eu não sei fazer É andar de skate Ia ter que chamar a ambulância, né? Ia ter que chamar a ambulância Mas aqui Não chega rapidinho Custa mil dólares, gente Um dia a gente conta essa saga É, vai acompanhando aí Que um dia a gente conta Como que a gente descobriu aqui Que para vocês 5 minutos de ambulância Você paga 800 dólares Mas em compensação Ela chega em 3 minutos Parece até telepatia Olha aqui Tem esse parquinho Que as crianças adoram Eu pessoalmente adoro também Eles ligam a água Quando esquenta Então assim Para crianças pequenas É super legal Porque tem muitos brinquedos Tem balanço Tem água ligada Baldinho que cai na cabeça Mas tem esse negócio De escalada Que a Isabela Nossa filha Que vai fazer doce Que também adora E tem uma parede É esse aqui, né? Que dá para escalar E ali do outro lado Tem uma parede de escalada Uma coisa que eu fiquei muito curiosa Aqui em Nova York Quando eu cheguei A gente chegou no inverno, né? E eu saia para... Dezembro, janeiro Dezembro não tão frio Quer dizer muito frio Mas ainda dá para correr aqui Não tem nada disso, né? Tudo fechado Mas os bebedores Bebedores de água Não funcionam Eu falava Gente, por que não funciona? Um monte de bebedores no caminho Aí depois eu descobri que não funciona Porque a água congela no cano É? No cano, né? Não tem como eles ligarem a água Porque estouram os canos Isso é um problema grande Em países de frio Então você corre Mas tem que levar Sua garrafinha de água Não sei porque Eu lembrei disso agora Porque eu vi água ali Enfim E olha esse aqui Tem balanço Aqui desse lado E tem também Um tipo clube de golfe Aqui na frente, né? Ai, adoro um balanço Estou vendo uma mãe Uma menina ali Ah! Faz um bem, né? As pequenas adoram também Elas adoram Vocês querem ver a Tânia? Lindo Ai, gente Não começa, né? Nós devemos Pesquisar Preços de maquiagem Vou te levar Para saber o que comprar Na hora Que tal, meninas? Levar Os maridos Hum! Gostei dessa idade Hum! Boa! Porque aí a gente aprende Bom! E aí a gente aprende A comprar presentes Para as esposas E eu também vou levá-la Ponte Para dar dicas De como as esposas Podem comprar presentes Com a sua casa Eu também não tenho Boas ideias O meu saque Não chega do outro lado da quadra A maioria das vezes Mas eu toco Só de pisar na areia Eu já toco Estou bem precisando Dar uma Aterrada Mãe linda Areiada Meus pés Já me gosta de areia Então... Já me gosta nada Como eu não gosto de areia? Gosta nada Fica limpando o pé de areia Não! Não gosta de areia Quando entra no calção Aí eu não gosto Mas aí ninguém, né gente? Aí areia na sunga Mas olha que legal Fica fechado, né? E tem um momento no verão aqui que eles pegam e transformam isso aqui numa grande arena de vôlei de praia E tem um... Eu acho que é esse pizza não E tem um... Não, não é nesse pizza não Não E tem um... Um campeonato É um campeonato mesmo Campeonato de verdade De vôlei de praia Que é... É até transmitido pelo outro lado Agora estamos chegando aqui no restaurante O barquinho É o Grand Banks Vou mostrar pra vocês Uma vista incrível para a estátua da liberdade que está ali New Jersey E aqui o bairro que é o Bering Park City Vou mostrar A gente pode vir aí hoje à noite, hein? A comida é boa ou não tem mais, gente? Mas chacoalha, vai! Chacoalha, vai! Chacoalha, vai! Tá lotado Ó Nossa, chacoalha muito, gente! Chacoalha muito! Quando eu vi com as meninas não estava tão cheio assim Você toma uma caipirina e fica lelazina com essa balancina marina Deve estar rolando uma festa aí Parece Mas olha a vista Olha só Lá na frente tem a estátua da liberdade Aqui tem a ponta da ilha de Manhattan, né? A ponta não porque a ponta está um pouquinho mais pra lá Mas aqui tem a... Aqui já é bem downtown em Manhattan O que é que é downtown? Downtown é a parte de baixo da cidade, né? É uma ilha, né? É uma ilha, né? Então, downtown é em... Downtown Embaixo na cidade, né? Tá Vem aqui então tirar uma foto comigo Pra gente... Você tira daí? Não, eu tiro Como é que eu tiro? Ah, gente! Esse foi o nosso passeio rápido do Tamo Junto É tão bom pra gente coster e costeres Ó, mandei aqui umas ideias pra gente fazer juntos E enfim, pra vocês poderem viajar um pouquinho com a gente Debater assuntos, colocar questões, trocar ideias, né? É isso aí Então, tamo junto E deixem suas sugestões aqui nos comentários Se inscrevam E também aproveitem e se inscrevam também nos Grandes Pequeninos Que é www.youtube.com.br Família Grandes Pequeninos Muitas ideias lá pra fazer com a criançada Não só de brincadeira por aqui Mas ideias de ficar junto em família Fazendo coisas legais, criativas e pertinentes Pra serem feitas em família É isso aí, ó Um beijo pra vocês e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau.